E eu rogo essa camisa com a raça e união Eu sei o que eu faço e muita gente quer fazer A vontade desse time é grande e a raça é de vencer Se Jesus está comigo, comigo Jesus está comigo Se Jesus está comigo, contra mim ninguém será A, 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 a